e fala galera do canal Santos Coentinhos seja bem-vinda pessoal ao nosso canal vão se inscrevendo deixando o like tô com uma gema galera uma gema aqui ó rapaz essa aqui pode chegar a mil vezes galera mil vezes aí o capital de vocês aí mano é que é para quem tem sangue no olho essa aqui já viram falar de Everdome metaverso em primeira linha garoto metaverso em primeira linha aí tá vamos aqui o que interessa e vamos aqui o que interessa na Everdome vamos aqui ó dá uma olhadinha nela aqui pessoal tá aqui olha metaverso puro aí de primeira linha o que me assustou aqui que eu fiquei assustado com essa equipe aqui galera é igual da equipe eu fui ver aqui gente mano só gente grande só gente de primeira fundador e responsável o o Robert aqui ele é o empresário mais jovem a fazer a parte a fazer parte da lista dos 100 mais rica na Polônia da Forbes na Polônia já pensou galera se a gente for ver o nome o nome dessa galera aqui é só gente grande só gente grande tá é só gente grande aqui olha aqui a galera que trabalha diretor de crescimento diretor da comunidade especialista em produção de mídia diretor criativo cara só gente de primeira aqui eu fiquei besta de ver essa lista dessa galera aqui ó desenvolvedor do metaverso gestor de projeto arquiteto do metaverso desenvolvedor do metaverso cara só gente boa aqui ó ó diretor criativo do metaverso artista é conceitual sênior diretor de construção do mundo dos metadeiros diretor cinema sênior rapaz coisa de louco essa equipe aqui uma equipe grande bem mesmo só profissional profissional aqui de primeira olha essa galera aqui ó detalhe o que me chamou atenção foi esse cara aqui gente esse camarada aqui que me chamou atenção esse cara ele é de Dubai cara ele é dito é o doutor Marwan Alzerone Alzerone é um defensor da tecnologia blockchain conhecido internacionalmente palestrante e consultor estratégico o doutor aqui é o CEO é o CEO da Dubai blockchain center cara esse cara tem grana tem grana esse cara no mínimo ele é um lado da cidade do Dubai então isso que me chamou atenção tá pessoal isso aqui me chamou muito atenção mas o que me chamou mais atenção ainda galera o que me chamou mais atenção ainda foi isso aqui que eu vou mostrar mostrar bem aqui pessoal cara tá aqui ela Domi é a Domi tá adivinha quem tem a Domi em carteira quem tem a Domi em carteira uma tal de Carol Ferris Carol Ferris que tem essa Domi em carteira e Carol Ferris é um personagem lá da DC ela é um personagem ela é um personagem ela então nomearam essa carteira Domi é essa carteira aqui tá aqui Carol Ferris Carol Ferris então é colocar o nome dessa cartora dessa carteira com Carol Ferris então investigação vai investigação vai investigação vem a a suspeita é muito grande essa carteira ser do cara mais bilionário chamado Elon Musk pessoal e ele investiu aqui a bacatela de vinte e três milhões na Domi pessoal vinte e três milhões milhões novecentos e cinquenta e três mil na Domi isso me chamou uma me chamou atenção então para essa moeda explodir mil por cento cara daqui para linda tem mais ele tem aqui a baby doge ele tem a raca que é da mãe dele né tá tudo aqui ó já tem a fama aqui que ele botou uma bacatela de quatro milhões na fama tá tá eu dá nem olhei essa cripto então pessoal então é isso aí galera pode explodir pode explodir vai ser agora não galera não vai ser agora não sei que é só depois que o tio Sam ajeitar lá o a máquina de imprimir dinheiro de novo quebrou lá acabou a tinta imprimiram tanto dólar tanto dólar que acabou a tinta lá nos Estados Unidos agora vão estão pedindo tinta lá dá para encher lá na brincadeira essa parte galera brincadeira da parte você sabe que a inflação tá alta então eles estão recolhendo os dólar lá tal para tirar o dólar do bolso do povo que eles deram muito dólar jogaram de que de helicóptero dólar lá para galera inclusive tá até trabalhando que a gente trabalhando e quando se espantava o cheque chegava na casa né cheque de dólar os cara pegava o cheque comprar um Bitcoin foi por isso que o Bitcoin também caiu né as criptomoedas caíram porque foi injetado toda essa grana que o tio Sam imprimiu lá né que o tio Sam imprimiu então pessoal é isso aí galera vamos dar uma olhadinha aqui sabe onde é que a Domi tá gente a Domi ela tá aqui ó ela se encontra na GetYOU galera tá aqui a Domi olha essa explosão que ela tá tendo agora nesse momento aqui ó o que foi que aconteceu o Bitcoin visitou o fundo dos 20 mil tava olhando agora em Inha aí tá aqui tá aqui ele visitou até o Bitcoin que tá aqui né Domi é o Bitcoin que tá aqui ó visitou aqui os fundos o fundo e daqui já tá subindo de novo ele aí ele vai ficar nessa lateralização vai em cima vai embaixo vamos ver aqui a Domi cadê ela tá bem aqui ó vamos ver aqui a Domi tá aqui a Domi aqui ó olha só aqui galera então ela a Domi também tá respeitando um fundinho aqui ela tá fazendo aqui um fundo tá pessoal ela tá fazendo aqui um fundo o tia Lomansk acho que ele entrou por aqui galera olha isso aqui essas compras tu já enviou caindo mas é deixa eu botar lá 30 deixa eu ver quanto foi 34 milhões lá para ver se dá um alento lá sei lá dá um respiro né é simplesmente isso aí o cara é o dono da da SpaceX né deixa eu botar lá 23 milhões lá é deixa eu ver aqui 100 mil milhão é 23 milhão é 23 milhão é 23 milhão mesmo é isso mesmo é ela também ela tá na aqui é a Domi ela tá aqui na OKX tá pessoal essa essa plataforma é bacana é bacana aqui ó OK OKX mas eu vou no momento a gente tá trabalhando com a Gatio 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 muito bacana essa plataforma tá pessoal vou deixar aqui o link vou deixar o link aqui aqui na descrição tá tá aqui na descrição e para vocês comprarem Domi aliás se tem uma recomendação de compra de venda mas aqui vocês vão encontrar Baby Doge você vão encontrar Domi você vai encontrar a aqui na HNT tá então vai passar essa plataforma muito bacana muito bacana mesmo eu tô gostando muito da Gatio muito mesmo sim pessoal então é isso pessoal então cara que eu fiquei encantado aqui porque eu gosto muito de aqui na tecnologia já pensou galera olha aqui e ela tá aqui no Twitter também né vamos aqui no Twitter rapidinho olha aqui ela tá no Twitter vocês podem seguir ela aqui no Twitter tá bora bora ver aqui o que é que ela tem para hoje ela falou que já queimou também uma boa grana já que eu vou uma uma um ver dólar já é verdade ó é verdade eu me está criando o metaverso mais hiper realista reúne marcas usuário é uma vida digital eu encontro a experiência do mundo real é eles querem fazer uma coisa tão real eles querem fazer uma coisa tão que você vai se confundir quando você tiver dentro do mundo virtual você sabe quando você sair do mundo virtual, você vai acreditar que estava no mundo real. Mas pelo gráfico que eles estão apresentando, aqui pelo gráfico, né, da Everton por esse gráfico aqui, galera eles são eles são eles são alta qualidade como vocês vejam vejam aí, é alta qualidade o negócio, aqui o negócio não é brincadeira, muita grana investida aqui, sabe uma coisa de primeira mesmo tá, vocês podem pegar o watch paper aqui, ó aliás, o site aqui pela aqui pela CoinMarketCap, você vem bem aqui, põe Dome, aí vai aparecer você vem bem aqui, ó aqui você pega, bem aqui assim, ó tá aqui você pega o site por aqui, tá galera aí vocês podem ler o site com calma e tal, olha aqui o mercado que ela tá quais são as corretoras que ela tá? ela tá em 14 corretoras falta a corretora pra ela ser listada nem aí, falta, olha eu não tô vendo aqui, sabe por quê? não tô vendo a Cocon, não tô vendo aqui não tô vendo aqui não tô vendo aqui não estou vendo aqui a Binance tá, não estou vendo aqui então, preste atenção galera, preste atenção tem muita corretora pra ela entrar e se a gente for olhar aqui no gráfico dela ela foi lançada numa época que ela foi lançada numa época que o mercado caiu tá, ela foi lançada e o mercado caiu do nada e ela ficou assim sabe ficou faltando explodir essa criptomoeda tá ela ficou faltando explodir é esse que é o lance né deixa eu ver aqui ah olha inclusive ela tá subindo galera tá subindo eu peguei eu dei uma entrada aqui galera bem aqui tá o enquanto eu vou eu vou o Eloman que meteu 23 milhões né enquanto o Eloman que meteu 23 milhões né eu coloquei o dinheiro da Pinga aqui galera coloquei o dinheiro da Pinga bem aqui galera olha detalhe dinheiro da Pinga acho que ele vai depois acho que eu vou comprar sabe o que vou comprar comprar lá a empresa acho que eu vou comprar no final das contas eu vou comprar empresa da pinga com o dinheiro da pinga acho que eu vou comprar uma empresa quer ver bora colocar aqui no diário deixa eu ver aqui horas diário tá bem aqui olha só galera olha onde ela tá galera coisa de louca ela tá no fundo galera tá né tá no fundão galera olha só ela é pior que ela já dele uma agulhada pra cima aí aqui ó será que ela tá no fundo galera olha aqui ó o rapaz o elo mas não vai deixar ela falir galera quando ela bater no zero ele mete mais 23 milhões ele vai deixar falhar um projeto desse magnífico lindo muito bem trabalhado uma equipe sabe de primeira olha só galera se a gente for jogado aqui para cima galera aqui para esse topinho setecentos e nove oitocentos e sete por cento galera oitocentos e sete por cento meteu o dinheiro da pinga aí quando chegar lá em cima tá o dinheiro do 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 da empresa da pinga já pensou galera eu coloquei o dinheiro do pão careca quando chegar aqui em cima tá o dinheiro da padaria e é isso aí galera é um ativo de alto risco tá um ativo de alto risco é isso aqui não é uma recomendação de comprar de venda mas tá aí é um projeto gigantesco gente grande por trás tá gente grande não tem tem aqui não tem sardinha pequena não tá é gente grande esses cara aqui é milionário empresário milionário é olha olha aqui cara já pensou esse cara aqui é dono de poço de petróleo lá em dubai ele põe o dinheiro da 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 pinga aqui e colocou o dinheiro da pinga dele aqui na everdon né deixa eu botar meu troco tempo aqui para fazer esse cara cara inclusive pelo cara pelo carnaval teve um shake desse que veio com iate de lá para assistir o carnaval aí já pensou o cara botou o barco lá fora lá em copacabana ficou assistindo e lá foi o réveillon cara eu peço que foi o réveillon uma coisa assim eu fui o réveillon o cara veio com um iate desse lá de dubai colocou lá fora só para os amigos dele só pois amigos dele ficarem lá curtindo com ele lá pois é pessoal vou ficando por aqui tá pessoal se inscreva no canal galera se inscreva no canal deixa seu like um abraço valeu e tchau galera tchau